Você comentou muito isso de correr atrás dos seus sonhos, né? Eu tenho uma certa história com a segunda temporada de De Volta aos 15. Eu fiz um teste pra um personagem. Hoje em dia, assistindo o teste, eu entendo por que eu não passei. Mas assim, na visão do meu próprio teste, não do que foi o personagem, né? Mas eu me identifiquei muito porque... Eu não sei se você conhece a Thalita Meneguin, que era do Depois das 11. Mas não conheço pessoalmente, assim. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela. Da Gabi, que era um desse canal. E a Thalita, ela é atriz. E um dia, ela contou uma história em um podcast de que ela fez um teste. E ela viu que o diretor daquele elenco, né? Daquele filme que ela fez o teste, ia estar na Bienal do Rio, dando uma palestra. E ela era do Sul. Eu acho que de Porto Alegre, se não me engano. Ela pegou um avião. Tipo assim, pra no dia seguinte estar no Rio, pra conhecer o diretor e só se apresentar. Deu tudo certo, tanto que ele falou... Nossa, você... Eu acho que parece bem mais nova ao vivo. Foi alguma coisa assim. Chamou ela pra meio que um teste presencial. Ela fez. E ela se tornou a protagonista do filme. O que aconteceu? Na semana que me chegou o teste da segunda temporada... Você perseguiu quem? A Bruna Vieira, ela estava na Bienal de São Paulo. E aí eu falei... Vou me inspirar na Thalita. Eu sei que ela tem uma diferenciação, mas eu falei... Ela escreveu o projeto. Eu vou mostrar pro universo que eu quero isso aqui. Aí eu fui. Era literalmente de um dia pro outro. Eu fiquei horas na fila da Bienal. Porque eu nunca vi aquela Bienal tão lotada. Eu vi que ela ia dar autógrafos numa hora específica. Mas eu esqueci de contabilizar que entregam senhas, né? E aí você tem que estar lá desde as oito da manhã na fila... Pra entrar na Bienal a tempo, pegar a senha... E aí conseguir o autógrafo. Conclusão que assim... A sessão de autógrafos dela era dar umas três. Eu entrei na Bienal três e meio. Mas eu falei... Eu vou chegar nela. Você já tinha o discurso... Você já sabia o que você ia falar? Eu já sabia. Eu ia falar... Mas isso... Eu sei que você não tem nada a ver. Mas eu tô aqui pelo universo, entendeu? Pra atrair a energia. E aí eu fui correndo, chegando lá. Obviamente ela não tinha mais senha. Ela ainda tava lá, por sorte. Porque se estendeu a hora. Tinha que ser. Aí eu peguei e falei pra menina... Cheguei pra uma menina ali da editora e falei... Pelo amor de Deus, eu tô aqui por isso. Eu só quero falar com ela, pelo amor de Deus. Aí a menina pegou e falou assim... Olha, eu não posso fazer muito por você. Mas se você ficar aqui no cantinho que ela tava autografando... Tava meio que ali do lado. Quando ela estiver saindo, fala com ela. É um anjo. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu fiquei ali. O que aconteceu? O marido da Bruna estava ali. E aí eu vi umas meninas conversando com ele. Eu falei... Eu vou pedir, pelo amor de Deus. Expliquei pra ele. Falei, olha, pelo amor de Deus, eu tô aqui por isso, entendeu? Eu só sou uma alma pura tentando correr atrás dos meus sonhos. Ele me ajudou. Sério? Ela saindo de lá... Ela passou por mim, que eu tava assim... No meio de uma multidão que ainda queria falar com ela. Ele cutucou ela. Pegou e falou assim, ó... Deu pra entender que ele explicou? Muito genial de começar a pedir por ele. Não, foi. Foi Deus. Porque ele poderia não estar ali. E ele nem tava quando eu cheguei. Ele chegou depois que ele tinha ido dar uma volta. Repetindo, era pra ser. Era pra ser. Era. Aí ele chegou, comentou lá com ela. Ela veio falar comigo. Ela me deu autó... Ela falou assim, olha, eu não posso te ajudar muito. Porque isso já não é mais comigo. Já é com a Netflix. Mas eu entendi o motivo de você estar aqui. Te desejo uma boa sorte. E ela autografou o livro que ela tava lançando. Ah, sei. E aí ela falou, qual que é o nome? Eu pedi o nome do personagem. Eu tenho autógrafo com o nome do personagem. Mentira! Juro. Passei no teste? Não. Mas é sobre mostrar pro universo, entendeu? Nossa, eu amei a história. Eu acho que tem que ser assim mesmo. E eu vejo até atores, tipo, americanos que já fazem muita coisa. Tipo, o Timothy, sabe? Chalamet, aham. É. Ele foi atrás do diretor pra fazer Doom naquele filme que ele fez. Eu vi uma entrevista desse que era... Ah, eu sei que ele vai estar no cinema, não sei o quê. Chegou lá e falou, eu quero fazer o seu... Ele se inspirou em mim. Eu quero fazer o seu filme. E aí, então assim, a gente tem que ir atrás mesmo, assim. Eu acho que você foi maravilhoso de ter ido. Eu mandei energia. E assim, é isso.